Alô meu parceiro Tarcísio da Cordeon Estourou rapaz, isso é foz agente da Pizarra bebê Alô Zama parceiro na FCDs Paredinha mini estranha, meu parceiro David Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só quero te amar Prometo pra você que eu nunca vou te enganar É só uma fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto pelo seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Em nome de ADM Motos, João da Mídia Alô minha vaqueira do meu Brasil Alô seu parceiro Andrei do Paredão Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim? E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Negra, eu te quero e me desespero Negra, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo e o meu futuro É seguir você até o fim do mundo Picape Xtreme, na moral do Piauí Alô meus parceiros do céu do raparigueiro Hey, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday